Estou aqui na cidade de São Luís, capital, estou aqui correndo atrás de uma documentação que eu estou em treinamento em uma empresa de ônibus e aí tirar um monte de documentos para poder conseguir cinchar nessa empresa de ônibus, é um negócio bem complicado. O trânsito aqui é tenso. Tem que ficar esperto aí, porque tem uns caras que atrapalham o trânsito. Daí vem atravessando a frente aí e dei preferência para ele atravessar aí e a causa da via de lá. Então é ter muita atenção no trânsito aí, tanto para mim e para outro. Dirigi com a velocidade mínima e para não ficar muito encostado na traseira do outro. Obedecer a sinalização, 60 por hora é 60. E dirigi aí com a segurança. Ali eu fiz um retorno ali na chegada da cidade. Vou retornando aqui no sentido interior para me voltar ali no setor onde fica a Polícia Federal para me tirar ali uma documentação. e nada consta em minha vida pessoal para poder conseguir a assinatura, a finchar na empresa. E é isso aí, vamos que vamos lá. Com calma, paciência, nós chegamos lá. Mercedes-Benz, concessionário, São Luís, capital do Maranhão, vamos que vamos. Cheguei aqui, agora vou dar um tempo aqui para poder dar o horário ali do atendimento ali da Polícia Federal. Então, falou, até mais.